Banda Amor Secreto Até você falar que eu não tomo vergonha na cara E eu gosto mesmo é de sofrer por suportar suas pisadas Não é falta de vergonha, é excesso de amor Mas hoje eu não quero cama, eu só quero um favor Termina comigo, eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo, mesmo sabendo que eu não sou feliz sozinha Termina comigo, que eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo, mesmo sabendo que eu não sou feliz sozinha Demora não, tô quase desistindo Até você falar que eu não tomo vergonha na cara E eu gosto mesmo é de sofrer por suportar suas pisadas Não é falta de vergonha, é excesso de amor Mas hoje eu não quero cama, eu só quero um favor Termina comigo, eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo, mesmo sabendo que eu não sou feliz sozinha Termina comigo, eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo, mesmo sabendo que eu não sou feliz sozinha Demora não, tô quase desistindo Demora não, tô quase desistindo Memora não, tô quase desistindo Amém.